O Senac está com vagas abertas para analista de sistema, cozinheiro, arquivista, assessor de compras e analista de produção. Os salários podem chegar a 11 mil reais. As vagas são para cadastro de reserva em Goiânia e Anápolis. Se interessou? Então você pode conferir todos os detalhes das vagas no site portaldocandidato.sescgo.com.br. E o IEL está com mais de 700 vagas de estágio disponíveis nesta semana. As áreas com mais oportunidades são administração, ciências contábeis, pedagogia, direito e engenharia civil. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 32160300. E o SESI e o SENAI oferecem de graça cursos para quem quer se capacitar. As oportunidades são para Goiânia e outras cidades do interior. Em Anápolis e Goiânia, por exemplo, tem curso de modelista, desenho arquitetônico, ajudante de açougueiro, entre outros. A relação completa de cursos está disponível no site senaigoias.com.br barra EAD Cursos. Goiânia está com mais de 1.300 vagas de emprego disponíveis nesta semana. Tem oportunidade para atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, soldador, pedreiro, entre outras. Os interessados devem procurar a sede do CINE na Rua 1, no centro, com documentos pessoais e comprovante de endereço. Mais informações você consegue pelo telefone 6235242708. O Hiper Moreira está com 115 vagas abertas para novas lojas do setor oeste e do Jardim Goiás. Repositor, operador de caixa e auxiliar de padaria são apenas algumas das oportunidades. Os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail que aparece aí na tela. Ou também pelo telefone de WhatsApp 62994165681. E tem vaga também no Grupo Tectron, oportunidade para auxiliar de serviços gerais com 3 vagas em Nerópolis e 15 em Goiânia. Eles também estão à procura de 3 zeladores para trabalhar na capital. E pessoas com deficiência podem se inscrever para qualquer uma das vagas. Interessou? Então, manda aí o seu currículo para rh.grupotectron.com.br ou entre em contato pelo número de WhatsApp que aparece na tela. E não acabou não, viu? Tem mais 50 vagas para auxiliar de limpeza e outras 10 para porteiro. Os candidatos não precisam ter experiência, tá? Mas devem comparecer na Central Mais Emprego com documento pessoal e comprovante de endereço. Hoje, das 11h30 da manhã até meio-dia e meia, tá? O endereço é Avenida Araguai, esquina com a Rua 15, no centro de Goiânia. Tá aí para você, então, mais essa oportunidade. Mas essas oportunidades são muitas, né?